Olá, tudo bem? Esse é o canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente tem dúvida, a gente vai falar de denominação de origem. Denominação de origem seria o quê? Ela serve não só para vinho, já existe também para manteiga, para queijo em alguns países da Europa e para outros produtos agrícolas e elas são delimitações geográficas de uma região cujos produtores que estão ali dentro precisam seguir algumas regras pré-estabelecidas, às vezes por uma associação regional e muitas vezes uma associação regional em conjunto com o governo daquele país. Isso é sinal de qualidade? É, mas nem sempre, porque as DOs elas ficam naquela briga, né? Por que que, o que que a gente tem que pegar na essência, né? O que que motivou o surgimento de uma DO? Como tudo no mundo, né? Tinha uma galerinha fazendo umas palhaçadas e outra galerinha trabalhando sério. E a galerinha que estava trabalhando sério, de alguma forma, queria proteger ali o nome da região, a história daquela região produzindo vinhos e tal. Agora, isso pode gerar um tipo de desconforto, então, para produtores que querem entrar e não conseguem? Pode. Nem sempre, todos os produtores daquela região estavam de acordo com as regras estabelecidas por aquela associação. Por isso que eu digo, ah, é sinal de qualidade, mas nem tanto, porque tem vinho que vai ser produzido dentro de uma região, que existe uma DO, mas ele não vai seguir aquelas regras e não por isso ele vai ser ruim ou inferior a outros vinhos. Mais uma vez, no mundo do vinho, é aquilo que eu te falo, a gente não pode ser radical, né? Com as coisas. Esse sistema de DOs existe para ajudar, só que não é uma regra absoluta. Existem os dois casos. Existem aqueles produtores que querem fazer um vinho mais simples, então, eles não buscam a DO, porque eles não querem fazer aquelas regras que a associação delimitou ali, que a associação instituiu. Então, eles querem fazer um vinho ali mais para o dia a dia, com o rendimento que eles quiserem ali do vinhedo, e bora. Tudo bem, existe esse caso. Existe outro caso também, que é o produtor que quer fazer um vinhaço, mas ele não quer seguir. Daí que nasceram, por exemplo, os super toscanos, né? Eles estavam lá na Toscana, tinham várias DOs já instituídas, várias regras, e eles falaram, não, eu quero usar outra uva aqui, eu não quero fazer com sangiovese só, eu quero fazer com outro tipo de envelhecimento, ah, eu quero usar Cabernet Sauvignon, e aí tem super toscana aí que custa milhares de reais a garrafa, e é 100% Cabernet Sauvignon no meio da Toscana, né? Aí você vai falar, é um vinho ruim de 2 mil reais a garrafa, é um vinho ruim? Não, muito pelo contrário. Só que o produtor teve ali o interesse de fazer um vinhaço fora da DO. Então a DO, nos vinhos da base, ela é legal, ela durante muito tempo, ela conseguiu assegurar a qualidade da região, né? Ela falou, pô, pra você fazer um vinho aqui e colocar DO Douro, por exemplo, lá em Portugal, ou DO Alentejo em Portugal, ou DO Rioja na Espanha, você vai ter que seguir umas regrinhas aqui. Essas denominações de origem podem considerar Mas é claro que nem toda DO vai seguir todas essas regras aí, né? Tem umas que ficam mais com algumas delas, outras seguem todas, Todas mesmo, então cada região do mundo vai seguir alguma coisa dentro dessa lista que eu falei pra garantir a qualidade dos vinhos feitos naquela área delimitada ali, né? Aqui no Novo Mundo, isso é uma coisa que tá começando ainda, né? Alguns países já estão mais avançados que outros, no Brasil isso tá começando de uma certa forma, agora na Europa já tem DO pra dar e vender, né? Já tem várias micro-regiões lá. Isso é até uma questão pra alguns produtores, né? Que falam, poxa, a gente fica muito engessado, né? Aquilo assegura a qualidade de uma região e ao mesmo tempo dá uma... Deixa meio engessado ali, o produtor não pode fazer algo muito novo porque ele já vai perder o direito de usar a DO ali no rótulo, né? Aí um exemplo, né? Tem... você vai ver palavras diferentes, né? Na... em Portugal é DOC, que é a denominação de origem controlada. Na Espanha, eles usam mais DO só, que é a denominação de origem. Na Itália é DOC também, que é em italiano a denominação de origem controlada também. Na França é AOC, que é a apelação de origem controlada. No fundo, são a mesma... tem o mesmo intuito, né? O mesmo objetivo, que é assegurar a qualidade de uma região, mas tem nomes um pouquinho diferentes aí ao redor do mundo. E na Itália, eles têm até distinção de DOCs diferentes, assim, às vezes dentro da mesma região, né? Que lá na Itália, vou te dar um exemplo, o vinho de távola é o vinho da base, assim, o vinho do dia a dia do italiano, que é o que precisa de menos regra. Ele geralmente só põe ali se é tinto ou branco e o nome do produtor. E aí, às vezes, é um blend de uvas, blend de vinhos de regiões diferentes e tal. O vinho de távola é a base. Aí depois vai para os IGTs, que é a indicação geográfica típica, que já tem um pouquinho mais de regras pré-estabelecidas. Depois vem os DOCs, que é a denominação de origem controlada, que já tem mais regras ainda, né? Que já seriam vinhos, teoricamente, de melhor qualidade. E, por último, os DOCGs, né? Que é a denominação de origem controlada e garantida. Que aí seriam vinhos de ainda maior qualidade. Isso na teoria, né? Na teoria por quê? Lembrando, porque os produtores seguiram regras mais rígidas, mais rigorosas, para assegurar a qualidade daquele vinho. Aí você fala, né? Rodrigo, então isso significa que toda vez que eu tomar um DOCG na Itália, eu vou gostar mais do que um IGT. Não, cara. Gosto pessoal ainda no vinho conta muito. Mas isso vai te ajudar, certamente, a saber pelo menos quanto você deve pagar em cada um, né? Isso ajuda bastante, sim. Pô, Rodrigo, mas como que eu sei o que cada região exige de cada produtor na DOC? Ah, bicho, é isso aí. Tem que estudar cada região, a DOC de cada região. E são muitas no mundo. Tem umas mais rigorosas e outras menos. E tem que estudar cada uma, se você quiser saber exatamente, especificamente, daquela região ali. Espero que esse vídeo tenha clareado um pouco sua mente. E se ficou ainda alguma dúvida, escreve aí nos comentários, que a gente tenta responder sempre o máximo de perguntas possíveis. E outra coisa, se gostou do vídeo, nos ajude, se inscreve aí, que o sininho vai apitar toda vez que tiver vídeo novo. Toda quarta-feira, vídeo novo pra você. Cheers! Tchau! 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 Tchau.